Música Amiga, amigo ouvinte, que a verdade de Jesus seja sempre uma luz em sua vida, afastando toda ilusão e hipocrisia. Ainda no contexto de uma refeição em casa de um fariseu, Lucas, no capítulo 11, versículos de 47 a 54 de seu Evangelho, apresenta as duas últimas advertências feitas por Jesus aos fariseus aí presentes. Ai de vós, que edificais os túmulos dos profetas! No entanto, foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram e vós construís os túmulos. Ai de vós, doutores da lei, porque ficastes com a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Mateus, em seu Evangelho, introduz todas estas advertências com a expressão Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Em reação às denúncias de Jesus, os escribas e fariseus empenham-se cada vez mais em provocações para pegá-lo em alguma palavra que justifique sua condenação. O judaísmo, com seus escribas e fariseus, surgiu a partir do exílio da Babilônia, adaptando-o às tradições do antigo Israel. A casta sacerdotal implanta um poder teocrático, tendo o sumo sacerdote como chefe supremo. Desde então, é apenas este que fala em nome de Deus, sendo reprimida qualquer atividade profética. Os escribas e fariseus passam a ser os intérpretes da lei. Jesus aponta esta geração, isto é, os representantes desta doutrina teocrática, como responsável por todo o sangue derramado dos profetas. Jesus lembra o nome de Zacarias, que foi apedrejado no pátio do templo. E agora, é o próprio Jesus que querem matar. Com sua prática amorosa e libertadora, Jesus vem revelar Deus ao mundo, a todos os povos e nações, além dos estreitos limites da antiga doutrina de Israel. Para Jesus, o que agrada a Deus é um coração puro, libertado das ambições e maldades, e que transborda em atos concretos de amor aos irmãos. Contemplando Jesus de Nazaré, encontramos a luz que mostra o caminho que leva ao Pai. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Quem já cantou e rezou com o ira ao povo? Paz no coração dos pais. Paz no coração dos filhos. Ou então, refletiu com as canções de Zé Vicente? Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Cantada. Cantada. Você pode ouvir essas e outras canções da Paulinas Comep no YouTube. Acesse e se inscreva no canal.